E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vila Mac. É sempre um prazer postar novos vídeos aqui no canal. Se você é novo por aqui, nós trabalhamos com manutenção, com conserto de ferramentas elétricas. Então se você trabalha no dia a dia com ferramentas elétricas, trabalhando com elas ou consertando, é muito importante você se inscreve aí no nosso canal. Postamos vídeo aqui toda semana relacionado a conserto de ferramentas elétricas. Que é muito importante a gente adquirir conhecimento, compartilhar, adquirir conhecimento na área em que a gente trabalha e também na área em que a gente utiliza esse tipo de ferramenta. Pessoal, é o seguinte, postei um vídeo essa semana sobre essa máquina que estava travando. A gente descobriu que era flange, faltando uma flange. Também aí o dono da máquina, ele relatou que a máquina funcionava e parava. Com esse negócio de travar a máquina, acabou superaquecendo aí, forçando a máquina. E a gente descobriu aqui onde é e eu vou estar mostrando para você. Independente disso que aconteceu com essa máquina, pessoal, a máquina funciona e para, funciona e para. Antes de sair abrindo toda a máquina, dá uma olhada aqui, nessa parte aqui. Já retirei aqui todos os parafusos para que o vídeo não venha ficar muito longo, muito extenso. Retirei todos os parafusos e para retirar essa parte aqui é muito fácil. Depois que você retira o parafuso, você vai virar a sua máquina. Ao contrário aqui, ela está aberta porque eu estou mexendo nela. Retirei a parte aqui que estava travando, que na verdade não estava, né? Era a flange que veio faltando e ao retirar aqui essa tampinha aqui, como ela estava funcionando e parando, eu pensei que era o gatilho aí. Então, é muito importante antes de sair abrindo toda a máquina que você comece por onde a energia elétrica começa a passar. E abrindo a máquina, pessoal, a gente se deparamos aqui já com a situação já à vista que já, né? Olha o que aconteceu aqui. Está vendo esse fio? Talvez aí a câmera não mostre, mas esse fio ele queimou. Olha aí, ó. Ele tornou e não está passando continuidade da forma que deveria passar. Você observa que ela já foi consertada. O daqui está um conector normal aí de máquina. O de cá apenas enrolar o fio, né? Deixou o parafuso um pouco frouxo e aí acabou curto-circuitando aí o fio aí, queimando o fio. E também, porque estava travando aqui, aqueceu, né? Aqueceu o fio, forçou a máquina e acabou vindo cá. Ainda bem que não queimou aí o gatilho, mas acabou queimando o fio. Pessoal, é o seguinte, deixa o like aí para a gente, deixa aquele joinha. Nos incentiva bastante a postar novos vídeos aqui no nosso canal. Essa é a dica de hoje aí. Esse aqui é o defeito da máquina. Vou passar para o dono, que vai ter que trocar a flange, colocar uma flange nova, né? E também que vai ter que fazer o reparo aqui. Vou passar o orçamento para ele, vai ter que fazer uma limpeza, uma lubrificação na máquina. Ele aprovando aí, pessoal, nós vamos estar fazendo um reparo e gravando um novo vídeo. Por isso é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sininho e colocar todas. Para que todo vídeo que a gente colocar aqui no canal, você vai estar recebendo a notificação do YouTube e vai estar acompanhando aí passo a passo. Nós colocamos essa semana aí vários vídeos de máquinas achando os defeitos. Porque todas as máquinas, nós estamos esperando aí, pessoal, a aprovação do dono para que a gente possa fazer o reparo. Então, cada dono que vai aprovando, a gente vai colocando aí a montagem da máquina, né? E montando ela tudo novamente, beleza? Vou estar fazendo agora um vídeo, pessoal, de uma lixadeira de WALT. A lixadeira está ali, está faiscando muito também. Quando coloca lá na tomada, sai um fogaréu danado. Então, se inscreve no canal para você acompanhar o nosso trabalho, beleza? O vídeo de hoje foi isso aí. Eu espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo e um forte abraço.